Salve galera, beleza, Lord Brian de volta aqui com Red Dead Redemption 2, mais um episódio iniciando aqui da nossa série O Colecionador de Cavalos, estamos aqui com o John Marston montando aí o seu quarto de milha aí Splashed White Chestnut, é a variação aí desse quarto de milha Uma raça que não existe no jogo galera, é mod e aí foi sorteado na roleta que o John Marston tinha que conseguir esse cavalo E aqui está ele, quarto de milha, vamos no mercado galera, comprar coisas e vamos dar uma olhadinha também no nosso quarto de milha Combinou com a roupa do John Marston, combinou com a cela, está bem bonito esse cavalo Vamos deixar ele amarradinho direitinho aqui, cadê um lugar de amarrar cavalo? Bem aqui Para que ninguém roube Está aí Então está aí, amarrado, estacionamos aí o nosso quarto de milha Vamos aqui na loja comprar mantimento para levar lá para casa galera, bom dia senhora E vamos também girar a roleta para ver, senhoras, para ver qual é o cavalo de hoje Bom dia Vamos girar a roleta galera Girando a roleta, o cavalo de hoje, o objetivo do John Marston hoje é É pegar aí um Dutch Warm Blood Sil Brown galera Ou seja, um holandês de sangue quente Sil Brown galera Vamos ver aí como é que é esse cavalo Olha aí galera, vai rolar um enforcamento, vamos ver É um Skinner Brother vai ser enforcado, sempre legal de ver isso É difícil de ver, é raro, tá Enforcamentos nas cidades Acontecem, mas é bem raro Vamos ver Está aí os crimes que ele cometeu Vamos ver aqui com o binóculo Não dá pra ver galera Não deixa Mata logo esse desgraçado então Vai pro inferno Tá aí Olha o barulho galera dele sufocando Tá aí O cavalo não gosta de ver isso Se afastou E é com o xerife mesmo que eu quero lidar galera Vamos lá conversar com ele Vamos ver se ele tem algum trabalho de caçador de recompensa Alguma coisa Então legal, vimos aí um enforcamento na cidade O cara está ali pendurado Estacionar o meu cavalo novo aqui Quarto de milha, quase ninguém tem Bom dia xerife Tem algum serviço aí pra mim? Estou precisando aí de um dinheirinho Quem sabe aí Algum cavalo, se você quiser pagar com cavalo Tem alguma coisa pra mim aí como caçador de recompensa? Hum, vamos saber Galera então, a gente está dizendo aqui que tem aí uns criminosos Que estão infernizando aqui a área Só que eles não moram aqui Eles moram fora do estado Então ele não tem jurisdição lá Não pode ir lá caçar esses criminosos Eles estão se escondendo numa ilha Que fica aqui nesse rio largo Só que mais pra lá, numa ilhota E ele falou que se eu for lá ia acabar com os caras Que ele me dá esse cavalo aqui na frente galera É o Dutch Warm Blood Sil Brown Vamos dar uma olhadinha nele Ele é um marrom escuro Confesso que não é dos cavalos mais bonitos Mas a gente tem a missão aí De conseguir todos os cavalos do jogo E a roleta selecionou o Dutch Warm Blood Sil Brown A raça é bonita tá galera É um cavalo grande, um cavalo bonito Pra vocês que acompanham aí o jogo Conhecem os cavalos do jogo É... vocês vão conhecer o cavalo dourado Chamado Bull Aquele que o Arthur Morgan Ou o John Marston Completam aí a missão do veterano de guerra É... acho que se não me engano São quatro missões Ele acaba morrendo na última missão E aí você fica com o cavalo dele galera O Bull é um Dutch Warm Blood Então... Tá aí Esse aqui também é um Dutch Warm Blood Meio marrom Quase preto É um marrom muito escuro E vamos lá galera Se a gente quiser esse cavalo Temos que cumprir a missão aí Missão dada é missão cumprida E o local é aqui galera Olha aí Nessa ilhota aqui Vamos ver como é que a gente chega lá Talvez de barco Vamos fazer o seguinte Eu vou deixar meu cavalo aqui com o xerife E a gente vai de barco até a ilha Ninguém vai roubar o meu cavalo aqui Na porta do estabelecimento do xerife Né xerife Ninguém vai mexer com o meu cavalo não né Então tá aí Quando eu voltar Esses dois cavalos vão ser meu Tá bem aqui o que a gente precisa galera Vamo lá E a ilhota fica No outro lado do rio No outro lado do rio já é outro estado Por isso que ele não pode mandar os homens dele Prender esses criminosos lá Ele teria que pedir pra polícia De Valentine no caso Que seria aí a área Onde tem jurisdição E lá prendê-los Mas a polícia de Valentine é pequena E não deve estar muito interessada Porque talvez eles não estejam Criando problema lá em Valentine Então vamos indo É... Ilha de criminosos aí Eu acho que é esse trecho Verde aqui Deixa eu ver Eu acho que é essa ilha maior aí galera Eu acho que é esse pedaço de terra verdejante ali Ele deve ter criminosos na área Vai ser complicado Que não tem onde se esconder galera Só aqueles caras... Eu acho não tenho certeza E agora galera Ferrou Não tem onde me esconder Pula na água Caramba galera Vai ser complicado Não tem... Como invadir essa ilha Caramba Não vai dar certo Isso aqui não vai dar nada certo Não vai dar bom Ai 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 Rápido Eita Eu não tenho onde me esconder galera Vai ser loucura isso aqui Sem falar que a água estraga a arma né E eles já estão vendo Meu Deus Corre É agora Toma Toma Ela está muito lenta Tá suja Ah Nossa Você está doido Foi difícil E quer saber o que é mais difícil Cadê meu barco agora O que aconteceu com o barco afundou Acho que ele tomou uns tiros galera Entrou água e afundou Olha os vagabundos Olha os vagabundos aí Olha os vagabundos aí Olha os vagabundos aí Então tá aí os bandidos todos mortos Fizemos aí a missão que o xerife pediu Eles estavam aqui Eles estavam aqui galera Olha eles estão muito perto da cidade Eles vão lá assaltam Fogem para a ilha E aí o xerife não pode fazer nada Olha aí Só que eu posso Eu não sou oficial da lei Eu não sou Um oficial aí Do estado do país Então Eu venho aqui Por baixo dos panos Extra oficialmente Faço o serviço Vamos ver se não ficou ninguém E tá liberado galera Só que agora Cadê a canoa Meu Deus Ferrou E é longe galera É um pedaço aí Que tem que nadar Pesado hein Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar aqui E nadar para aquela outra ilhota ali Tem uma outra ilha ali Ah meu Deus do céu Tira Tradução é marrom marinho galera Marrom marinho Ah Nossa Olha isso aqui Eu dei um ano para chegar aqui Ufa Agora vai ser pior ainda A distância é muito maior Chega o Tá cansado Olha aí a respiração A gente vai descansar aqui um pouco E vai né Caramba a canoa Tinha que sumir né galera Olha ali um cara Podia me dar carona hein Ei Ei você Nossa Tá muito longe Opa Aqui parece ser raso galera Ah é muito melhor do que eu pensava Olha Dá pé Eu não tinha visto isso Olha aí Que tranquilo agora Foi Excelente Tá aí galera Consegui Agora é só Voltar a pé Para Blackwater E coletar minha recompensa Ah Finalmente Chegamos em Blackwater Tá aí O meu cavalo Tá aí Os meus dois cavalos Que agora os dois são meus Xerife Xerife Foi perigoso Deu trabalho Tô exausto Mas trabalho Tá feito Xerife Muito obrigado Posso pegar meu cavalo Então Então tá bom Xerife Pode conferir aí Que Eles não vão mais aparecer Pode confiar Então tá aí galera O Sil Brown é nosso Ele tá todo cheio de poeira Vamos selar logo ele Vamos escovar esse cavalo Galera Sela logo ele Aqui Vamos escovar Porque ele não é tão Tão sujo Assim né galera Ele tem uma cor bonita Ele não é essa coisa aí Olha aí Outra coisa Agora sim Tá aí o cavalo Sil Brown Já fizemos compras As compras Estão aqui na cela Mandei entregar Também algumas coisas Aqui eles tem serviço De entrega Esse é o nosso Novo cavalo O Dutch Warm Blood Holandês De sangue quente É Sil Brown Galera Muito obrigado aí Por terem assistido Opa Cuidado Não se esqueçam De deixar aquele like Um grande abraço Até a próxima E valeu galera Fui É bonito o cavalo Olha aí Fui Fui A CIDADE NO BRASIL